De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio dia e 38, muita alegria nesta terça-feira pra você e pra toda a comunidade que nos assiste de Manaus e também da região metropolitana e todo o estado do Amazonas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E minha gente, vamos pra uma matéria de denúncia, mostrar pra vocês algo que telespectadores mandaram pra gente e que nós fomos lá averiguar. Moradores da comunidade João Paulo reclamam de problemas de infraestrutura. Foi o Juliano Couto que viu de perto toda a situação. Põe no ar. As ruas do João Paulo estão assim. Buraco, lama, mato. Quem é motorista reclama. Suspeição não existe mais. Todas as casas estão danificadas. Olha os muros como estão aqui. Nós não podemos nem entrar, porque não tem tempo. Eles saem, os ônibus saem levando os carros. Fica difícil, né? Pois é, a gente tá aqui na rua Monsenhor Alcides Peixoto. João Paulo, zona norte da cidade de Manaus. Era pra se chamar de rua, né? Mas a gente vê aí que tá cheio de cratera, cheio de lama. Os moradores reclamando aqui da falta de infraestrutura. E antes de conversar aqui com a dona Marilene, eu quero mostrar, pedir pro Walter mostrar. Olha só esse muro aqui, Walter. Mostra pro pessoal de casa. Não é que a dona da casa pintou de marrom, não. Isso aqui tudo é lama. É que quando chove, a rua fica cheia de lama e os ônibus, os carros acabam jogando a lama pro muro e pra dentro das casas também. Aqui a dona Marilene que mora aqui na rua é uma situação bem complicada, né? É, bem difícil pra gente, né? Porque tanto é pros ônibus, porque se eles pararem de passarem aqui, a gente vai ficar bem ruim. Eu chego 11 horas da noite da faculdade, se eles deixarem de passar, vão ficar lá embaixo, eu vou ter que subir isso aqui, né? Então, pra gente é muito difícil. Então, a gente gostaria que eles tivessem mais um pouco de atenção e voltassem para concluir o serviço que eles não terminaram, né? Ficaram aqui duas semanas, né? Esperando o asfalto, que até hoje não chegou. Foram embora e deram a rua por concluída. E até hoje, nada. Agora, interessante que além dos problemas dos buracos e da lama, à noite tem um outro problema. A gente percebe que os postos aqui de iluminação estão todos sem lâmpadas, né? Sim, todos sem lâmpadas. Fica muito escuro, muito difícil a iluminação pra gente aqui, né? Então, se a gente... Gostaria que as autoridades olhassem um pouco pela gente aqui no Conjunto João Paulo. E olha, o seu Mauro também estava falando pra gente que foi exatamente isso que aconteceu. Olha só, a gente tem até um ônibus passando ali, pedir pro Walter já mostrar a situação. Olha, Walter, mostra ali o ônibus, ó. O ônibus precisa devagar, que é pra não jogar a lama, inclusive, aí dentro da casa dos moradores. E isso é porque hoje tá um dia de sol, não tá chuva. Imagina como é que não fica isso aqui durante o período de chuva. Seu Walter, seu Mauro, fala pra gente. A gente teve essa situação, né? Lá na cabeça da rua a gente teve asfalto, ali no final também. E aí parece que esqueceram esse pedaço aqui, foi isso? É, eles esqueceram. Vieram, como a dona Mariana falou anteriormente, vieram pra fazer o serviço, mas não concluíram, né? E deixaram a gente aqui, ó, a via navio, né? E tá essa situação que vocês estão vendo aqui, quando chove, os ônibus não sobem pra cá. Ela vem tarde do trabalho, eu tenho uma filha que trabalha que chega 11 horas de noite, eu tenho que pegar ela lá embaixo quando os ônibus não sobem, porque é perigoso. Nós temos um problema de segurança, entendeu, aqui. Olha, aqui um outro ponto da rua, inclusive alguns moradores precisam trabalhar sozinhos, colocar cimento, colocar seixo, resto de entulho pra poder tirar a lama da frente das casas. A gente tem logo aqui atrás, né, nessa parte da rua, a dona Priscila, um problema grande também, que o ônibus acaba passando e também joga lama pra dentro de casa, né? Positivo. Isso acontece na maioria das casas, né? E isso é porque tá fazendo sol. Quando chove, é pior. Ninguém consegue passar de forma nenhuma. Tem muita gente que caminha, né, desce e sobe. Outras pessoas pegam o 459, que é a outra linha que passa ali embaixo, e tem que subir também, né? Tá esquecido aqui. Os moradores aguardam agora uma resposta do Poder Público. Você viu aí a dificuldade do transporte público, que precisa passar devagar, não pra não molhar a casa do morador, mas pra não danificar a estrutura do veículo. É recorrente, nós sempre mostramos casos de problemas de infraestrutura nessa região, e olha o ônibus, olha o risco, a gravidade, né, da situação, a rua realmente muito esburacada, o ônibus sequer consegue manter a estabilidade. É por isso que a gente muitas vezes encontra ônibus, transportes sucateados por aí. Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura do município, da Prefeitura de Manaus, e foi esclarecido que eles já estão cientes desse problema, que irão organizar um planejamento pra realmente fazer a pavimentação de toda a área. Então, fiquem tranquilos, moradores aí da comunidade João Paulo, que uma hora o socorro chega. Não é possível. Sobre a falta de iluminação, nós não conseguimos obter nenhum contato, nenhum retorno, até porque isso é competência também de uma secretaria ligada ao município, não é? Acho que é a Secretaria de Serviços Urbanos. É preciso também entrarmos em contato pra saber o que aconteceu, por que que está sem luz e quando essa iluminação vai chegar. Vamos continuar atentos. Você aí de casa acabou de acompanhar uma reportagem de denúncia, denúncia da comunidade, que chega através do nosso WhatsApp. Por isso, pedimos a você pra entrar em contato com a gente pelo número 993276649. Todas as informações são esclarecidas por telefone. Podemos anotar o seu endereço e nos dirigirmos até o local pra mostrarmos a realidade. A resposta que compete às autoridades, nós também vamos em busca. Vamos encerrar o nosso programa apenas mandando mais um beijo, mais um alô pra mãe do Fábio Henrique, que trabalha aqui, a dona Lúcia. Fábio disse, olha, a dona Lúcia tá pedindo um alô, disse que tá gostando do programa e quer um beijo cedo. Então, dona Lúcia, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a você aí de casa por continuar sintonizado com a gente, sintonizado com toda a nossa programação. Continua entrando em contato e eu peço pra você agora me seguir nas redes sociais, arroba alexcostatv. Esse é o meu Instagram, anota aí, arroba alexcostatv. Pode me chamar, o Rui já me segue, o Leão também já me segue, você também, né, Daniel? Todo mundo já me segue. E começaram que eu me segui já. Um beijo pra você, você vai ficar agora com o Fala Amazonas, com a Conceição Sampaio.